A Minha Guitarra Tenho uma corda que chora E as outras riem-se dela Trinando à sua maneira Quando a cantar se esgarra Trinando à sua maneira Quando a cantar se esgarra Faz-me lembrar a cigarra A guitarra, a cantadeira Faz-me lembrar a cigarra A guitarra, a cantadeira Trinando à canseira Ninguém vibra como ela No vão da minha janela Canta o fado a toda hora A minha guitarra agora Passou a ser-te a garela A minha guitarra agora Passou a ser-te a garela Gosta do fado corrido Do menor, do moraria Gosta do fado corrido Do menor, do moraria Canta o fado noite e dia E às vezes solta um gemido Canta o fado noite e dia E às vezes solta um gemido E nesse planger sentido Quem ouvir a tagarela Há de reparar que nela Por vez a dor aflora Ai, tem uma corda que chora E as outras riem-se dela Tem uma corda que chora E as outras riem-se dela E as outras riem-se dela